Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa segunda-feira, assim mano, na moral, quem lembra de sexta-feira, né mano, eu sou profeta, eu sou um profetinha, eu falei que ia sair dois gols do mesmo cara na final, mano, eu tava com essa camisa ainda, tipo, pode ir lá conferir, vai lá, sexta-feira, quando eu tava indo lá pra comprar a parada lá na Colômbia, mano, Então, tá aí, não precisa mais de usar, né, já deu sorte, vamos usar outra camisa, que não é da Alemanha, nem do Brasil, já usou, do Flamengo também, Flamengo também, Santos e São Paulo, vamos botar aqui do Santos, que ganhou também, então vambora, ganhou do Cruzeiro, de Buenas, mano, botar a camisa do Santos, tem a outra camisa que é preta e listrada, tá ligado, depois eu pego lá. Cara, uma coisa que eu tava reparando aqui, velho, tipo, os caras poderiam dar uma melhorada nessa casa, né mano, tipo, sei lá, no GTA mesmo tem como botar a televisão funcionando, e aqui você não consegue usar, Poderia botar uma geladeira mesmo, pro cara comprar, né, algum local ali, esse alimento, aí junta aqueles alimentos todos e vem aqui, tipo, craftar uma comida, tá ligado, você bota todos os ingredientes, vem aqui e faz uma comida, tá ligado, Isso tinha há três anos atrás, mano, o primeiro servidor que eu joguei tinha, velho, os caras faziam algumas paradas no fogão, velho, e não sei porquê que tiraram isso, Água aqui, podia ter uma animação do cara lavando a mão, pá, poderia dar uma melhorada, mano, isso dá uma vida a mais no jogo, né, velho, tirar o cara preparar alguma coisa no micro-ondas, Pô, fica maneirinho, velho, vir aqui lavar a roupa, tá ligado, ó, as coisas aqui, pô, se o cara parar, mano, pra pensar dá pra fazer, mano, não quebra a cabeça de ninguém não, tio, vambora, vambora, A parada é o seguinte, mano, a gente não tá com a escada ainda pra subir na casa, hein, velho, eu vou ter que bolar algum jeito pra gente poder subir ali, velho, o único jeito que eu vejo que dá pra subir ali é caminhão, tá ligado, algum caminhão grande vem aqui, a gente sobe acima do caminhão e vai lá pro teto, velho, Talvez a gente consiga um hoje pra poder testar, velho, se eu achar aquele cara do helicóptero, ele, ah, é, mano, aquele cara do helicóptero tem um caminhão gigante, realmente, se eu achar ele, eu subo em cima do caminhão dele e vou limpar a laje, ó, então, vamos ver, se ele tiver por aí, a gente dá um papo com ele lá, deixa eu abrir aqui, ó, ligar a moto aqui, né, velho, vambora, deixa eu botar o capa sites, O que que a gente vai fazer hoje, mano, o que que a gente vai fazer hoje? A parada é que hoje, né, tá tendo muita festa aí, Flamengo é campeão, caralho, e o servidor não tá tão cheio não, mano, então, o que que eu tô bolando aqui, cara, na minha cabeça, aproveitar pra comprar a parada lá com os caras e encher aquilo ali, mano, pra fazer dinheiro, ó, tô com 146 mil, poderia muito bem ir lá e comprar várias, né, velho, mas só como eu sou azarado, mesmo com pouca pessoa, vai aparecer, Eu acho que vai ser polícia, mano, eu acho que eu vou arriscar, eu vou gastar 46 mil, velho, hoje eu vou gastar 46 mil lá e vou tentar trazer pra cá, pra cá, pra coisa, e depois tentar vender pros caras, tá, primeiramente, vamos dar uma voltinha ali, ah, calma aí, antes de ir pra lá, eu esqueci, esqueci, o que que eu tô pensando aqui, a gente podia fazer um treinamento também, que é o seguinte, e se a polícia vir atrás de nós, pra onde a gente vai, ligado, vamos supor aqui, que eu tô chegando aqui na favela aqui, ó, De Buenas, tá chegando aqui, ó, cheguei, aí do nada a polícia tá vindo lá atrás, pá, pra onde eu vou? Pra onde eu vou fugir dela, sua moto, ó, eu venho rapidão, que na hora ali vai ficar muito difícil pra atender, eu tava pensando aqui, ó, mas aqui é muito wingling pra essa moto, essa moto chega no máximo aqui, ó, pra cá ela não vai mais, pra cá não dá pra ir mais, A não ser se tivesse uma XT, alguma coisa assim, porque a gente poderia arriscar, porque essa aqui é uma pop, né, mano, ela não tem um motor muito forte, então pra cá não dá pra subir, a decisão seria continuar reto ou virar pra direita, a esquerdinha aqui, tem algum caminho que a gente possa fazer alternativo? Que é bom memorizar isso, porque um dia isso vai acontecer, tá ligado? Um dia isso vai acontecer. Então, tipo, por aqui, ó, aqui ainda tá reto de boa, a gente só tá infringindo a lei do trânsito, não, do RP. Por aqui, mano, ó, a gente pode vir por trás e virar por aqui. Os caras ficam meio doidos achando que a gente tá fazendo anti-RP, né, tá ligado? A gente foge, tá ligado? Faz isso aqui, ó. Ah, eu não sei o que, ah, ele tá fazendo anti-RP, a gente já vai vir aqui, ó, tu passa por baixo. GG, tá ligado? O cara vai ficar igual um bocó, a gente continua. Ou... É, eu tô vendo que tem uns caminhos bons aqui, ó, do lado, ó. Dá pra passar por aqui? Dá pra passar por aqui, ó. Pra gente passar por aqui de boa. É que às vezes as pessoas confundem anti-RP com um negócio de trânsito, né, velho? Negócio irregular de trânsito. Então vocês têm que prestar atenção nisso também. Ali tá passando de boa. Para cá, para cá não tem escapatória. Para cá é o único lugar que tem. Isso aqui mesmo, velho. Não tem como a gente ir fazendo nada para cá, ó. Então um bom caminho seria seguir lá, ó. Seguir aquela outra estrada, lá tem mais caminho para a gente fugir. Então nunca virar à direita, porque é muito fácil ele seguir nós. Lógico também, que eu vou ter que sempre ir trocando minhas rotas, né, porque eu sei que o policial fica vendo meus jogos aqui. Meus vídeos. Então ele fica já fitando onde eu passo. Então sempre eu vou mudar minhas rotas. Hoje eu vou ter que fazer uma rota diferente. E novamente o vídeo pode ficar pequeno, velho. Já vai deixando aquele like já pelo profeta aqui do vídeo passado. Que falou que ia acontecer as coisas. Já se inscreve no canal, virem membro aí do canal, de boa. Sobre outros times de futebol que você fica pedindo com outra camisa, não tem, mano. Vai lá no Discord dos caras e fala para eles botarem mais camisas. Eu não posso fazer nada. Só uso os que tem aqui. Vou dar uma passadinha aqui na centro da cidade aqui. Só para me checar para ver se tem... Deixa eu ver quem mandou mensagem. Aquele cara, cadê? Mandei mensagem para os dois ali. O cara lá que foi tentar arrumar o trampo para mim. E o outro que tem um caminhão. Se algum dos vocês responder ali. Pelo que eu estou vendo ali, só tem um táxi, um carrinho de boa. Um jipinho normal. Normal não, um jipinho top, né. Tá tranquilo. Ih, rapaz, um ali se machucou, hein. Um ali se machucou. Caído de boa. Então vamos embora, mano. Vou lá para cima comprar a parada. Aquele carro que eu vendi, o cara deixou um maneirinho ali, velho. Bem vermelho e preto mesmo. Ficou topzinho. Vamos embora. Vamos abastecer o carro. Aquele carro preto ali é estranho. O carro preto ali é estranho, mano. Vou ficar esperto. Vocês não vão seguir nós. Vou lá para cima pegar a parada, hein. Demorou, olha lá. Mandei mensagem para os colombianos e falaram que tem mesmo. Ih, tem dinheiro na mão? Hum, tem que passar ele no banco e pegar o dinheiro. Cadê? Lá para eles eu transfero pelo PayPal. Aqui eu quero, ó. Eu já vou deixar ciente que às vezes vai ter um RP que eu vou falar mais aqui, né. E tem outros que vai ser mais falando com os pessoal dentro do servidor. Porque depende de mim. Depende mais se tiver pessoa jogando fazendo RP, né. Será que se eu entrar lá naquele cinema vai ter filme lá? Para falar a verdade, eu nunca fui no cinema do GTA normal mesmo, velho. Se nem o que rola ali dentro. Deve ter filme, alguma coisa. Tá, antes da gente ir lá em cima, a gente vai passar na mecânica ali. Que eu acho que eu vou dar uma tunada nessa pop aqui. Que ela acho que dá para a gente deixar ela um pouco mais rápida ainda. Que ficaria melhor, né. Vamos embora lá. A mecânica, se eu não me engano, mudou de local, né. O cara falou lá. Se eu não me engano, é aqui para cima. Será que é aqui? Vamos embora ali. Não sei. Tem algum lugar ali para ser. É por ali, velho, a mecânica. Porque se tiver nó de fuga ali, se essa moto tiver como deixar ela mais rápida, é outro nível, né, velho. Vamos embora lá. Ah, é um mecânico mesmo. E aí, meu senhor. Opa. Então? Tranquilo. Vamos dar uma olhada aí se chegou para essa nova? Opa. Bora aí. Deixa eu só ver aqui, então. Deixa o cara ver lá se tem peça lá. Ah, que nem que máquina. Vamos ver o que ele pode estar fazendo ali para essa motinha. Dá para deixar mais rápida, alguma coisa aí. Tá, ó. E você botou turbo nela? É, eu comprei ela. Não sei se ela já veio com turbo. Vem, não. Dá para botar turbo aqui, mano. Pode crer, mas esse turbo aí é vitalício ou tem que vir aqui direto, porra? Não, vitalício. Ah, sim. Quanto é que tá? O turbo aqui, deixa eu ver. Eu posso fazer aqui para você. Deixa eu dar uma olhada aqui. E mudar a cor dela, alguma coisa, nada? O turbo eu vou fazer para você por 13 mil, pode ser? Quanto? 13. 13? Aham. Não, não. Aí não dá, mano. É, caro mesmo. Não vale a pena. Pois é, pois é. Eu também acho que não compensa, mas assim, se fosse o Show Doi, se quiser, deixa ela, é uma boa escolha, né, meu senhor? E a aparência dela, dá para mudar alguma coisa? Vamos ver aqui. Pô, eu paguei 15 mil, vou pagar 13 no turbo? Tá ficando doido? Ó, dá para mandar a cor do escapamento, calma aí, deixa eu ver aqui. Pode crer, eu estou vendo aí que deu uma diferenciada, mas eu quero saber da pintura dela. É, não dá pintura, não dá, não. Dá, não. Deixa eu ver aqui. Dá para cromar aqui, ó. É, um cromadinho já deu uma diferenciada. Rapaz. Mas quanto é que é esse cromado? Esse que é o medo. O cromado aqui para você, eu posso fazer por 800 também. 800? É. Também não, você falou que o outro era 13 mil? Calma aí, caralho. Não, não, não. É porque o cara ali, ele botou uma placa, custou 800 também, e eu paguei. Ah, pode crer. Está até de boa, pode botar esse cromadão aí, não? Pode botar o cromado, então? Pode, pode. Tá, beleza. Ih, calma aí, você não passou a chave, né? Mas vamos ver se fica, calma aí. Acho que fica assim, velho. Se não ficar, eu volto aqui e pego de volta, tiozão. Ficou cromado ou não? Deixa eu ver. É, não sei, mano. Dá uma entradinha aqui, cheguei. Porque esse sol aí, não... Acho que ficou assim, hein. Vem para cá. Não sei, cara. Acho que não, acho que não. Ficou, velho. Ficou um cromado. Acho que está um cromado. Minha mente não me lembra como que era antes. Ficou, ficou cromado. Ficou, ficou, de boa. Ficou. Caralho, como é que era antes? Era de escuro ali? Não sei. Isso aí é tudo que dava para fazer nela? É, eu acho que sim. E tem como botar o turbo lá também, mas eu acho que não compensa não, se eu ver sincero. Ah, turbo não dá, mano. Pô, mas nem melhorar o motorzinho, nada? Deixa eu ver aqui o motor. Ô, meu senhor, mas aí, vamos fazer o seguinte. É, guarda ali sua moto e pega de novo, para ver se vai ficar o cromado. E onde que eu posso fazer isso? Só lá na... Aqui, ó. Aí. Tá, passei a chave para ele ali, agora ele vai conseguir sim, vai mexer as paradas. O motor não tem não, você falou, né? Vou dar uma olhada aqui para você agora. Tá, dá uma olhada aí. O motor não tem. Dá para mudar, botar a Xenon nela. É, um Xenonzinho, tá, vai. É, o Xenon é 3 mil. Não, deixa quieto. Esse Xenon não precisa. É, tá boa, 3 mil, velho. As rodas também não dá. Essa moto tem pouca peça. Tô ligado, tô ligado. Então, vamos lá, você quer botar o cromado só, né? Pode, vai botar o cromado aí. Então, beleza. O cromadinho tá bom, de boa. E aí o turbo, mas o turbo tá caro. O turbo tá caro para um kite. Vou pagar 13 mil nunca no turbo. O que é isso? Ué, você viu o cara passando ali do lado? Passou, deve ter... É, agora virou a avenida aqui. Ah, chegou um cara. Meu Deus. Cadê? É, quanto é que ficou mesmo? De 800, né? Eu vou passar aqui para você. Não achava se você quer passar por Paypal? Não, pode ser pela chave mesmo. Ó, o motinho ficou massa, velho. Ó, deve ter uma pinadinha aqui, mano. Ó, empinadinha. Vamos vazar, vai, vai, abre. Empinadinha. Manda aquela empinadinha de boa. Aqui não deixa cair, não. Aqui é o rei, ó. Ó, ó. Ó, ó, empinada. Nunca, nunca cai, nunca cai. Eita. Passamos por cima aqui depois. Nunca cai, nunca cai. Vamos aqui, vamos assim. Vamos assim, vamos lá para a Colômbia, sim. Tem que ir lá agora pegar a parada, de boa. Já botei a gasolina, já tá com cromadinho diferenciado. Então, vambora lá pegar a parada. Ih, ai, não cai não, fio, ó. Só nas empinadas, mano. Que isso, mano. Essa motinha é muito boa para dar empinada, velho. Não cai, não. Safe do safe. Agora, vamos pegar a rodovia aqui. Eu não quero ser parada, não. Vamos primeiro a pessoa. Sabe como é que é a primeira pessoa empinando? Vambora, vambora. Eita, nós. Eita. Olha isso, velho. Pega não, pega não. De primeira pessoa. Ih, ah. Que isso, velho. Que top, mano. Vambora, vambora normal. Porque senão daqui a pouco eu tomo um rola sinistro aqui, velho. É me ter ligado a paradinha de FOV. Fica melhor, olha, de primeira pessoa. Boa, na próxima vez eu faço isso. 13 mil. Porra, 13 mil. Essa aqui seria a melhor moto aqui. Melhor para a P100 se eu gastar... Pô, se der certo eu boto, velho. Se der certo essa viagenzinha aqui, eu boto. Porque eu vou ter um lucrozinho bom. E aí, com o lucro, eu posso tentar botar um turbo. Vai ficar um pouco mais safe na próxima vez, né? É por segurança, né? Se a gente chegar a 200 com turbo, aí é outra coisa. Nossa, agora que eu tô lembrando. Acabou o meu visto lá na Colúmbia. Eu não vou poder passar pela Colúmbia, hein? Mas eu acho que eu já sei mais ou menos por onde eu passo. Porra, o cara tá aqui, mano. Que susto do caramba, velho. Porra, vou perguntando. Opa, irmão. Opa, irmão. Tranquilo, eu tava querendo comprar a Coisita aí, irmão. O que que o senhor queria? É, mano, eu tenho 45 mil para comprar aí, irmão. Mas o que que o senhor ia querer? A Coisita está em promoção ainda ou já acabou, irmão? Não, ainda está, sim. Está em promoção, é, mano? Sim, sim. Eu quero dessa promoção. Mas qual delas? Qual a mais vendida aí, irmão, entre vocês? Averta, né? Pode ser, então, irmão. Pode ser. 45 mil dela, irmão. 45? Sim, sim. 45 tá quanto? É 10 é quanto? É 5. 10 é 5, irmão. Isso. La minha moto, só um segundo, irmão. A moto aqui cabe quanto, irmão? Eu quero 60 quilos, irmão. 60 quilos dá quanto, irmão? Quantos que você quer gastar? Eu quero 45 quilos, irmão. 45 quilos dá 40... 45 mil? 10... Calma aí, calma aí. Deixa eu falar as contas aí, irmão. Só um segundo. 10, 20, 30, 40, 50... Dá 90. É, dá mais do que tem, irmão. Dois são meiburros em matemática. Só um segundo. 30... 60 quilos é 30, irmão. 30 mil, né? Isso, isso. Então, eu vou passar 30 mil e quero 60 quilos, irmão. Sim, sim. Ele passa agora ou você já tem as coisas aí? Ou vai buscar? Como é que é? Calma cá que tem Joe, parceiro, que está trazendo pra cá, certo? Tranquilo, tranquilo. Eu vou esperar aqui, irmão. Só um minuto. Ok. Ah, o cara vai vir aqui. Mano, tem uma casa pegando fogo ali. Já tem umas duas semanas, aquela casa ali, ó. Quem lembra que eu filmei aquela casa lá no fundo, lá pegando fogo? Opa. O senhor já renovou o pistola? Não, não, irmão. Por isso que eu estou aqui na fronteira, irmão. Se essa mercadoria der certo, irmão, aí eu trago... Na próxima eu já faço lá. Ah, sim, sim. É, irmão. Tem que dar certo. Se não, se der errado, eu for pego, já era. Ah, não pode dar nada errado, irmão. Por favor, não dá errado, velho. Não dê errado. Estava cá bem escondida, né, mano? Sim, sim, sim. E para ninguém ver, irmão. Vai que tem... É só ver todos os truques, né? Vai se que tem algum policial. Acá nunca tem. Mas eles podem ficar lá na montanha, para cá. Sim, sim. Boas tardes, ombre. Boas tardes. Boas tardes, boas noites, boas dias. Como está? Tranquilo. Como foi a viagem do Brasil para cá? Cheio de buraco, mas foi tranquilo. É, eu estou ouvindo vários sirene, hein? Sirene. É, ambulância, irmão. Ambulância. Um dos nossos ombres acabou se acidentando, irmão. Nada grave. Não, vocês pegam a ambulância de Brasil para cá? Sim, irmão. Em Colômbia, os médicos... Acá a saúde está muito precária, sabe? Sim, irmão. Os ombres estão de greve, irmão. Pode crer, irmão. E como é que está aí? Conseguiu trazer a parada aí? Sim, sim. Vou enviar para vocês. Pega cá. Tem que ser em 10 em 10, irmão. 10 em 10, irmão? Sim, para poder botar aqui, irmão. Sim, sim. É mais fácil esse cabaço colocar tudo aqui dentro, né, mano? Você ainda pode botar aqui, irmão? Está tudo com vocês aí? Sim, sim, irmão. Está comigo. Deixa eu colocar lá. Você ainda é forte, aguenta muito peso. Acho que é hora de você botar 40 aí e me passar os outros dois. Pronto, irmão. Pronto, pronto. Já foi tudo, irmão. Foi tudo? Sim, sim, irmão. Foi tudo. Oxi. Então peguei o tanto errado, velho. Dá para pegar massa. Se vocês quiserem, eu posso ir em... Nossa casa e trazer massa. Ah, não, não, irmão. Está tranquilo, está tranquilo. Por essa aqui, depois eu pego a massa. Ficou 30, né, irmão? Certo, 30 mil, irmão. Correto. Vem passar para Paypal, correto? Ok. Sim, sim. O passaporte é 54, irmão. Certinho, irmão. Deixa eu ver. Bim, bim. Porra, isso é um celular ou um buzelo? Certo, irmão. Certo, certo. Valeu, irmão. Qualquer coisa, eu tenho que ter contato aí, irmão. Certo, certo, irmão. Muitas graças. Nós outras estaremos... Nós outras estaremos aqui por muito tempo, irmão. Se vocês quiserem voltar, fique tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa aí, se der certo, a gente volta aí. Certo. Bona viagem até o Brasil, irmão. Valeu, valeu. Até luego. Ah, pacado caralho, tio. A parada agora é o seguinte, velho. Tem que dar certo, mano. E eu já vou fazer um caminho totalmente diferente, mano. Porque eu sou meio doido mesmo. Passar por aqui, por esse cantinho. Porque por aqui a moto passa de boa. Passar por aqui. Eu não tô meio doido, não. Mas a gente vai fazer um caminho diferenciado. Nossa, esse lugar aqui cai muito FPS. Não sei por quê. Passar por aqui, de boa. Não sei por quê, mas se eu olhar pra frente, cai muito FPS, ó. Eita, nossa. Caralho, aqui vai ser muito arriscado, velho. Deixa eu marcar um local pra gente passar. É, o caminho excelente que eles fizeram aqui perto da coisa. De Buena. Vambora, vambora. Esse caminho tá bom. Diferente. Caminho diferente. Eu acho que... Eu acho que é safe, não vai ter punhaça. Eu peguei, foi 30kg, mano. Que matemática burra. E o cara falou, não, se ele tá certo, ó. Porra, tá certo, mano. Eu peguei, foi... 30kg, mano. É que eu esqueci. Cada 10 não me dá 10kg. Me dá 5kg. Então, matemática minha estava errada. No início estava certo. Eu ia passar 45.050. Pra completar certinho. Era 50 pau. 45, né. Aí daria quase o coisa todo cheio. A última vez que eu passei por aqui, não fui muito feliz, não, né. É, o caminho diferenciado. Vocês estão vendo que já... Já é uma paisagem que a gente nunca passou muito, não. Por aqui, ó. E é bom passar por esses locais aqui, porque... Raramente vai ter polícia por aqui, velho. Os caras sempre fazem a mesma rota de sempre. E nós estamos passando aonde? Na frente dos caras, tipo. É, o EB é por aqui, mano. Nossa, essas porcaria que fica no chão desse animal. Parecia que era uma polícia. Não é bem assim o barulho, mas vocês entenderam. O papai que conhece o EB é bem ali, ó. Na direita ali, ó. Ele sai daquela direitinha lá, mano. Então, vamos... Vamos rezar pra não ter um aqui. Não tem não. Tá de boa. O ruim de não poder olhar do lado de fora da casa lá... É porque eu nunca vou saber quem tá ali embaixo, velho. Esse é o probleminha. Você não conseguir sair da casa. Probleminha não, o problemaço. Aí eu pego o sub de boa, né? Oxe. Pego o sub de boa, na hora que eu desço, tá lá. Os caras lá. É, aparentemente, novamente, deu certo. Eu acho que deu tudo tranquilão. Estamos chegando na entradinha. Vamos guardar tudo dentro do baúzão. Safe do safe. Safe do safe. A velha está naquela nossa frente. Como sempre, ela vai aparecendo. A gente tem uma visão prejudicada. Por isso que ela vai aparecendo depois. Agora é o seguinte. Eu vou desligar aqui o farol, que eu não vou... De boa, de boa, de boa. Vamos guardar aqui. Não, vamos guardar aqui o caramba. Vem, vem, vem. A gente deixa aqui atrás. Que ninguém é balhaço aqui, não, velho. Vamos pegar aqui a parada aqui. Aí. Vambora, vambora, vambora guardar. É, está tranquilo, mano. A parada depois... É que o RP aqui foi para pegar. Depois eu tenho que fazer o RP para, né? Pronto, já está guardado aqui. Vamos lá embaixo pegar mais, ó. É isso que eu estava falando. Não tem como olhar ali de cima. Aí, do nada, tem um cara aqui embaixo já, tá ligado? Última leva, última leva. Vamos aqui. Vamos colocar e retirar. Retirar. Porra, não acaba não, velho. Caralho, tem muito ali ainda. Helicóptero. Só saiu daqui depois que esse helicóptero vazar. Vou ver um barulho de helicóptero. Bem de fundo. Bem de fundo, bem de fundo. Está muito longe. Não é para nós, não. Tá, depois dessa, mais uma só e acabou. Tá, aqui já acabou. Vamos trancar aqui a moto. E vamos subir para botar a última lá, mano. A última, hein. Telefone 1. Safe, safe. Esse aqui já vai dar uma grana boa para nós, hein. Colocar. Deixa eu ver aqui, retirar. 30 aí, ó. Já temos aqui guardadão 30, hein. Trintinha, velho. Agora é o seguinte. Deixa eu ver se os caras estão aí, velho. Vou meter mensagem de novo. Mandei mensagem para os caras de novo. Vamos ver se eles respondem. Tirou o chapéu. Eu queria muito subir em cima dessa laje, velho. Só que eu consigo alugar um caminhão, velho. Pago duzentão só para o cara vir aqui para me subir em cima da laje, velho. Vamos ver se alguém vai, velho. Vamos ver se alguém vai ter um caminhão, velho. Botei ali que eu pago duzentos reais. Só por um minuto eu quero o caminhão, velho. A gente está só com 115 pau ali no banco. Depois que a gente vender também a parada, vai subir mais um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou tentar subir na casa de alguém aqui, velho. Só que ninguém quer passar. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Aqui, essa casa aqui. O ruim que não vai dar para subir por causa daqui, ó. A gente teria que tentar subir aqui, ó. E se eu botar minha moto aqui? Acho que se eu botar minha moto aqui eu consigo, hein. Calma aí. A gente vai subir naquela casa ali. Qualquer coisa, o morador aparecer. Opa. Telefone, telefone, telefone. Será que é algum dos caras? É, mano. É ele mesmo. O cara vai trazer aqui, velho. O cara vai trazer o caminhão dele, mano. Aquele cara que ajudou a comprar a casa aqui. Vamos esperar ele chegar aí. Vamos esperar. Caralho, velho. Tanta mensagem. A bonita favelinha daqui de cima, ó. As caixas d'água. Todas elas com duas caixas d'água, né. Uma para o banheiro. Outra para o PBB, tá ligado? Ou se não, uma para a reserva e a outra cheia. Ou as duas cheias. Uma fica de reserva. Ou sei lá, mano. Não sei para que duas caixas d'água, não, tio. Mas tem duas caixas d'água em cima de cada casa. O cara chegou. O cara chegou. Esse aí eu consigo, mano. Dá ré, dá ré, dá ré. Porra. Dá ré, caralho. É aqui. Aqui, ó. Encosta aqui. É aqui. Vem, vem vindo. Vem vindo. Isso. Vai. Vai, isso. Vai, garoto. Aê, aê. Boa, boa. Vai encostar lá. Aê, caralho. Tranquilo, robôzão. Tá lá. Tá lá. Fala, robô. Você tá com problema na garganta, tiozão. Enquanto você tiver com problema na garganta, eu vou aqui para cima, velho. Eu falei que eu ia em cima da minha laje. Eu vou. Não adianta. Não adianta. Poderia botar uma marcação aqui para a gente poder ir fora, né? Deixa eu ver aqui, mano. Olha como é que tá a nossa lajezinha. Aí, falei que a gente tinha uma visão boa, mano. Falei que a gente tinha uma visão boa, pô. Olha aí, ó. Lajezinha gigantesca aqui, ó. Dá para a gente usar muito bem, ó. Sei lá, botar uma opção de botar as paradas aqui dentro também, né, velho. Já pensou? O cara cheguei a guardar as paradas aqui dentro, velho. Só nesse vídeo eu já dei 35 ideias, mano. Que dá para fazer tranquilo. Mas, vamos lá. Vamos lá. Ó, o cara tá ali, mano. Ele acho que provavelmente deu uma relogada. Porque a voz dele tá como um robô, velho. Aí, pô. Agora sim, agora sim. Agora a gente podia fazer o quê? Em vez de descer igual um retardado, a gente vem aqui e dá uma olhadinha, tá ligado? Será que tem alguém passando aqui por fora? Será que tem alguém aqui? Nada, né? Nada. A gente vai e desce, mano. Gostei, gostei. Lajezinha. Eu falei que ia subir na laje, né, mano? Dei meu jeito. Agora esse cara falou que tem um monte de coisas para falar para mim, mano. Vamos ver o que esse cara tá querendo falar, mano. Deve ter acontecido alguma coisa. Que ele tava meio desesperado. Ó, dá pra soltar uma pipa top aqui, hein? Ó, o ventinho batendo pra lá, ó. Lá pra cidade, velho. Como que ninguém nunca criou um mod de pipa para a GTA ainda, hein, mano? Caralho, mano. Ó, daqui só. Só buscando os caras lá da outra laje. O cara tá ali, ó, vamos ver. Eu? Ah, problema mental aí. E aí? Consegui subir, mano. Falei pra você que ia subir na laje, né? Um jeito ou de outro ia subir aqui. Então seu caminhão veio na minha cabeça e deu certinho, mano. Tranquilo. Qual o problema que você tava tendo aí? Mano, vai ter um esquema aí. Eu não vou poder te contar em detalhes se você não aceitar, tá ligado? Mas eu vou te falar resumido. De 50 mil a 100 mil limpinho da mão. Eu tô precisando de uma pessoa aí pra me ajudar. Já tenho uma. Dá. Rapaziada que eu conheço, assim, tipo, que pode me ajudar nisso. Não tá podendo, não tá muito. E até não pode ficar sabendo disso. Entende? Aí o senhor, né, outro dia tava pedindo dinheiro pra mim. Parece que tá sem trabalho, sem nada. Aí eu por isso tô te perguntando aqui. Mas eu não tô te obrigando a nada, tá ligado? Mas que negócio é esse? Que até agora eu não entendi. Então, cara, a princípio seria... Você seguraria só uma arma e ficaria dentro de um carro comigo. Só segurar? Aham. Sim, verdade. Agora, ele tá... Isso assim, é... Porque é... Vamos dizer assim, 99% não dar errado, entende? Porque é muita gente, assim, né, das outras negócios aí, né, que eu não vou falar aqui agora. Que vão participar. Aí, assim, bem difícil de dar errado. Aí é meio que, tipo, só se fazer isso. Mas isso aí, mano, de dar errado, vocês vão lá pegar a parada ou vai entrar em algum lugar que não deveria entrar? A gente pelo visto vai vir até aqui na favela. É um transporte. Aproveitamento, entende? Iniciar o final de semana que vem. Entendi. Um sábado ou numa sexta. Pode crer, pode crer. Não, tranquilo. Se tiver aí... Lógico, pô. Então, cara... Se for que 50, 100 mil limpos... É, o objetivo vai ser o seguinte, você vai me encobrir. Você vai segurar essa arma e nisso a gente vai acompanhar o comboio que vai ter de armas. Demorou, demorou. É, uma grande quantidade de... Não, calma aí, calma aí. Agora, que que é? Grande o que? É, um comboio de armas, entende? Um transporte de armas. Nossa, o moleque tá com a voz muito falhando. É, desenvolvendo uns 4 milhões, entende? E a gente, o objetivo é você encobrir. O que é muito que tá acontecendo, então, descobri. Mas você vai segurar uma arma... Tá, todo mundo já entendeu, né? Eu vou ter que encobrir esse cara com alguma coisa pra trazer aqui. A gente vai acompanhar o comboio... Tá dando problema no servidor. Nomeou ele de Batman, né? E aí, eu acho que é o seguinte, cara. É... Caso a polícia aparecer... Caso a polícia aparecer... Caso a polícia aparecer... Caso a polícia aparecer, eu tenho que fingir de morto, é isso? O cara tá colado em mim? Eu vi, ele viu? Caso a polícia apareça, a gente fingir morto e acabou a história, é isso? Deve ser isso. Mentira. Mas provavelmente é pra gente trazer a parada até aqui na favela. Aqui, ó. O objetivo. Ele falou que vai ser na semana que vem, mano. Semana que vem? Final da semana aqui, né? Provavelmente sexta-feira, talvez seja o vídeo. É, deve ter dado algum problema de áudio, galera. Deve ter dado algum erro ali, guys, ó. Então, é o seguinte. É o seguinte. A parada que eu vou ter que... Eu vou participar com eles ali na parada, que ele me acabou de convidar. Que eu vou ter que trazer a mercadoria junto com eles até aqui na favela. Se a polícia aparecer, eu vou estar armado. Então, provavelmente vai ter troca de alguma coisa. Ixi. Então, fica cientes aí. Então, que na próxima, durante a semana ou semana que vem, não sei. Que ele falou ali, vai demorar uma semana. Vai acontecer essa parada, moro? Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E eu subi em cima da laje, irmão. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri